Tudo bem? Estou aqui hoje, novamente, em nossa disciplina de História da Arte, para falar um pouco disso que foi chamado de uma certa retomada da subjetividade, entendido também como uma ideia de pós-modernismo, de uma ideia de pós-modernidade, como reflexo, como resposta daqueles movimentos que nós citamos anteriormente, que estavam muito ligados a uma pintura com escultura, junk art, land art, esses movimentos que saíram daquele espaço, entre aspas, tradicional de uma tela e alcançaram novas formas de fazer a arte. Aqui, nessa retomada de subjetividade, nós vamos ver também a retomada do uso do quadro, da pintura, a retomada, então, da pintura como um elemento tradicional da arte. Mas não só isso, também discutiremos as performances, a música, enfim, é um período que se chama de pós-modernismo na arte. E vai se iniciar a partir de mais ou menos a década de 1980, tanto na Europa, nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil também. Lembrar que agora, esses movimentos estéticos, artísticos, eles acontecem mais próximos na temporalidade e no espaço também. Eles quase estão simultâneos em vários lugares do mundo. A gente vê aí uma das características, que é a retomada da subjetividade, no sentido do gosto pela pintura, fugindo um pouco dessas outras manifestações que estavam acontecendo e voltando-se novamente à pintura, girando em torno do indivíduo. E esse indivíduo que é considerado, que é entendido como um indivíduo consumista, hedonista e narcisista. Então, muito voltado ao seu próprio ser, muito voltado à questão do ter e não ao ser. Então, a pós-modernidade artística, ela vem para tentar romper com esses ideais, com essas características que estavam em vigência por um certo tempo na arte. Bom, aqui eu trago para vocês algumas outras formas de denominar esse período. Na Itália, por exemplo, foi chamado de transvanguardia, uma referência à vanguarda e agora uma transformação dela. Na Alemanha, na Holanda e na Bélgica, vai ser chamado de neo-expressionismo, então, expressionismo e subjetividade muito relacionados, esse sentimento dos indivíduos. Nos Estados Unidos, vai ter uma ideia de linha neo-expressionista, um movimento que sucede, por exemplo, à pop art. A gente pode dizer também que o objetivo dessas manifestações agora é mostrar as sensibilidades remanescentes da sociedade na era da globalização. Nós temos um mundo globalizado, cada vez mais acelerado, os indivíduos pensando cada vez mais no seu próprio umbigo e a retomada, então, dessa sensibilidade que teria se perdido em alguns momentos por causa da globalização, ok? Bom, o primeiro movimento que a gente pode destacar é o movimento feminista, que, claro, não é um movimento artístico, mas que depois de ganhar as ruas, depois de ganhar a ideologia perante vários grupos de pessoas e não só mulheres, isso vai invadir também o mundo da arte. Nós estamos vendo aqui a Yoko Ono, que ela não é exatamente uma, vamos dizer assim, ela está se desenvolvendo como artista recentemente. Ela já estava nesse caminho há algum tempo, se vocês se lembram, ela foi esposa de John Lennon, um dos integrantes da banda, os Beatles, responsável, inclusive, por muitos dizerem que separou a banda, né? Mas, enfim, a Yoko Ono vocês conhecem exatamente dessa relação com os Beatles. E ela vai fazer uma performance. Vocês já estão observando que tem uma mulher com uma tesoura, ela já está com os trajes rasgados, né? O nome da performance é o cut piece, então corte um pedaço. Nessa ideia de performance, o indivíduo, a artista, ela senta, ela se coloca em algum lugar do museu ou da galeria onde ela for executar essa performance e ela dá instruções aos indivíduos que vão coordenar a mostra para o que as pessoas, para o que o público deve fazer, né? E aqui nós temos essa relação com o movimento feminista. Então, a relação entre arte e feminismo ofereceu ao olhar de artistas, críticos, teóricos e ao público a possibilidade de questionamento das normas sociais e morais vigentes sob o prisma do estético e do inusitado para o período. Ela abriu espaço no seio artístico para as técnicas, as expectativas e os hábitos do universo privado, da casa onde a mulher habita, para o ambiente externo. Por muito tempo ou por tempo demais, a mulher foi apenas objeto da arte. Ela era a modelo, ela era sempre aquela pessoa que estava sendo representada. Muitas vezes não era ela que fazia a obra de arte. Nós vimos muito recentemente, no impressionismo, surgindo essas primeiras mulheres artistas, mas sim ainda com muitas questões aí ao redor, com muito preconceito, né? E aí a gente relaciona esse momento da arte na pós-modernidade com o pós-feminismo e a gente vê... Pós-feminismo? Com o movimento feminista, a gente vê algumas pessoas dizendo que agora a mulher passa de ser somente o objeto a ser agora a mão que também cria. Ela faz a criação. Ela questiona esse mundo da arte que sempre valoriza o trabalho do homem e desvaloriza o trabalho da mulher. Então, a Yoko Ono, quando ela registra essa performance, ela está mostrando muito do que foi e de como foi tratada a mulher ao longo da arte, ao longo da história da arte e essa possibilidade agora de crítica e de mudança desses padrões vigentes, ok? Eu trago para vocês aqui um quadro clássico, né? Assim, por muito tempo, a mulher foi representada. Aqui nós temos uma obra de Tiziano, então lá do período renascentista, no qual a mulher é o centro principal desta imagem. Ela está sendo retratada aí no mais belo tom, na sua formosura, na forma em que ela está portada, esse nu, um nu completamente artístico, né? Não tem nada de sexual por trás, mas sim ali essa figura toda romantizada que está sendo colocada aí. O título da obra, Vênus e o Tocador de Alaúde. Alaúde é esse instrumento de corda em que o rapaz está tocando. E Vênus, a deusa romana do amor e da fertilidade. Percebeu o seu cabelo muito bem arrumado, as joias. Tudo isso, então, é considerado o belo no Renascimento, assim que a mulher deveria ser representada nessa estética. E aí a gente chega aqui na pós-modernidade e a gente se depara, por exemplo, com essa imagem. Suzane Valadon vai representar uma mulher inspirada lá no quadro do Ticiano e vai nomear o quarto azul. Percebam que a pose dessa modelo é muito parecida, mas ela está fumando, ela já não tem joias, o seu cabelo não está arrumado, a sua pose não é tão delicada, ela está mais solta, mais livre. E aí a gente já percebe essa postura completamente diferente entre um e outro. Nessa arte feminista, então, nesse novo movimento pós-moderno, a francesa Suzanne Valadon aprendeu a pintar, muito mais pela observação, quando era ainda uma modelo que posava para os pintores. Percebam aqui a dificuldade, inclusive, que as mulheres têm para estudar, para fazer parte desse mundo artístico. Em 1923, ela pintou esse quadro, o quadro La Chambre Bleue, o quarto azul, um autorretrato. Então, é ela que está sendo ali pintada, no qual ela faz uma releitura de Vênus e o tocador de Alaude, de Ticiano. O que isso representa? A gente precisa refletir um pouquinho sobre isso. Está aqui o quadro novamente, a posição com que ela está. Na versão de Valadon, esse que a gente vê aí ao fundo, a mulher está mais forte, então, ela é mais robusta. Claro que lá no Renascimento, essa mulher também era fortinha, porque ter dinheiro, ter condições materiais para se alimentar bem, era condições da elite. Então, isso tem a ver com o belo na arte das mulheres serem mais cheinhas. Hoje, aqui, no século XX, ser mais cheinha já não é o mesmo significado, já não tem mais o mesmo significado, certo? Ela fuma, um hábito essencialmente masculino e muitas vezes mal visto quando as mulheres fazem. E lê livros, né? A gente pode observar agora que está aqui em cima, a gente não consegue ver os livros, mas depois vocês podem voltar lá e ver os livros, né? Hábitos que são considerados como provocadores pela sociedade e predominantemente masculinos nessa época. Ainda estamos em 1923, quando ela faz esse quadro. Essa artista, então, propõe, por meio da sua obra, uma releitura não só da obra do Ticiano, não só da arte, mas da sociedade, valorizando o quê? A igualdade entre homens e mulheres. Por que certos hábitos são bem aceitos entre os homens e não são entre as mulheres? Ela está questionando não só a arte, mas questionando a sociedade também. Bom, claro que não podia deixar de falar dessa mulher maravilhosa, né? Sempre que a gente fala de arte feminina, quando a gente fala de arte feminista, essa mulher mexicana, ela vem, ela aparece. Não podemos deixá-la de fora. Ela é importantíssima para isso, né? Frida Kahlo, essa artista mexicana, é uma das pintoras mais reconhecidas em todo o mundo. Talvez você não a conheça pela sua história, pelo seu nome, mas com certeza você pode já ter visto a sua imagem. A imagem dela circula muito fortemente na nossa sociedade. flores vestidos feitos com tecidos trabalhados com muitas cores e estampas, batom vermelho, adornos característicos da cultura latino-americana e uma sobrancelha preta e grossa inevitavelmente nos remetem a essa pintora, a pintora mexicana. A Frida tem uma história muito interessante em relação à sua vida, né? Ela é filha de um fotógrafo, ela sofreu uma doença que a deixou com a perna, teve uma paralisia na perna, então ela já andava um pouco mancando, mas quando ela fazia faculdade de medicina, aos 18 anos, voltando para casa, ela sofreu um acidente no bonde e um dos ferros do bonde atravessou a sua coluna e ela sofreu muito com isso. Ela teve mais de 30 cirurgias, ela ficou acamada por longos períodos e quando ela estava acamada, o que chamou a atenção dela foi retomar os seus processos de pintura e se dedicou à arte, não só se apaixonando por esse trabalho, mas também se dedicando e desenvolvendo uma técnica muito característica, né? E aí, em suas pinturas e autorretratos, é sempre possível observar a negação, a padronização da beleza, a naturalidade da mulher mexicana, a sua liberdade nas relações, o surrealismo e a ousadia. Percebam aí que esta mulher, que é um autorretrato da Frida, né? Ela está desenhando a sua coluna partida, ela vai mostrar exatamente todo esse sofrimento que está por trás dela. Imagine isso no momento em que está sendo produzido, 1944, foge completamente dos padrões estéticos vigentes no período, certo? Aqui eu trago para vocês outras duas obras que eu não poderia deixar de citar. Aqui, à esquerda, o abraço de amor, que tem toda uma relação também mística, religiosa, e no colo da Frida, percebam aqui, essa é a Frida, no colo dela está o seu marido, Diego Rivera, um grande muralista, mexicano também, importante para o desenvolvimento da identidade mexicana, tem um papel fundamental na arte também. E aqui, no seu retrato, duas Fridas, um pouco dessa relação de como ela é, do sofrimento em que ela vive, e dessa possibilidade de buscar um outro corpo para poder viver tudo aquilo que de verdade ela queria. Bom, chegamos também no movimento de arte povera, a gente tem esse movimento que está relacionado muito forte com a Itália, e é a ideia do pobre, povera, é a ideia do empobrecimento. Os artistas exploraram uma variedade de processos não convencionais, característica também dos materiais que utilizavam. Nós falamos um pouco da junk art, da land art, isso já era algo que estava acontecendo também. Destacam-se os trabalhos nesse movimento dos italianos Janis Cunelis, Mário Mers e Michelangelo Pistoletto, entre outros. O Pistoletto que está aqui representado a Vênus dos Trapos, de novo a Vênus, percebam sempre como a mulher é objeto dessa formação estética, formação artística. Mas ela está uma escultura no meio de muitos trapos, no meio de muitas roupas. O principal objetivo desse movimento é preconizar na pintura a utilização de materiais não convencionais, como areia, madeira, sacos, jornais, cordas, terras e trapos para empobrecer a pintura. E assim, eliminar quaisquer barreiras entre a arte e o dia a dia das pessoas, desafiando o próprio sistema de concepção da arte, o próprio sistema de entender o que é classificado como arte, de determinar só isso é arte e isso aqui não é arte. Então, é uma arte também questionadora e coloca aí a proximidade no cotidiano das pessoas. Lembrem que a pop art já buscava fazer isso, mas a pop art valorizava muitos itens de consumo que não é toda a população que tem acesso. A ideia de empobrecer aqui também tem essa crítica. Eita, mais uma questão estética aqui que rompe, que traz subjetividade. O que a gente está vendo aqui é um objeto artístico, uma roupa, que é uma roupa evidentemente um traje masculino e que tem um corte no meio dessa roupa? Exatamente onde ficaria o corte de uma cesariana. É da nossa artista plástica Ligia Clark, intitulada cesariana do ano de 1967. Mas, professora, o que ela quis com isso? Bom, primeiro, a proposta da artista era fazer uma reflexão sobre o engajamento masculino no parto. Uma experiência tida como exclusivamente feminina. Então, a relação dos papéis ali na década de 80, e um pouco antes disso já havia acontecendo, essa reflexão, essa discussão de como e que papéis sociais vão sendo definidos ao longo da nossa história e por que tem que continuar a ser assim? Por que não pode mudar? Por que a artista propõe isso? Ao criar imagens desconfortáveis e estranhas criticando a cultura de manipulações de imagens e estereótipos, principalmente do corpo feminino, com a desconstrução do gênero, a artista propõe o relaxamento das categorias masculino e feminino consolidadas como naturalmente distintas. Também é nesse período muitos estudos da antropologia a respeito desses papéis culturalmente impostos e não naturalmente impostos. Essa ideia de que é natural a mulher ser mais fraca, mais frágil, ela tem que exercer alguns papéis, isso não é natural, isso é cultural, é uma imposição cultural. Até porque hoje as formas de trabalho se modificaram muito e o ambiente de trabalho, o mercado de trabalho amplia ilimitadamente as possibilidades de trabalho feminino, de trabalho masculino, essas diferenciações elas são pouco cabidas a partir desse momento. Ah, chegamos no rock? Gente, vocês vão ter tarefa? Além da tarefa de vocês ser fazer os exercícios como sempre, a tarefa que eu vou dar para vocês é escutar bandas de rock brasileira, esse rock dos anos 1980, que são esse instrumento utilizado pelas pessoas para criticar para questionar o rock é uma arte questionadora o rock é uma arte que critica que quer botar o dedo na ferida que quer mostrar o que está errado na sociedade deem uma escutada para lamas do sucesso legião urbana titãs tem muita coisa bacana ralceixas que pode contribuir para o engrandecimento para desenvolvimento de conhecimento por parte de vocês eu trago para vocês uma referência que foi colocada lá no livro da banda Ultra de Rigor o deputado Ulisses Guimarães enviou a letra da música inútil da banda Ultra de Rigor ao então presidente general João Figueiredo e afirmou em público no dia 13 de janeiro de 1984 ele que repita isso que toque o disco e fique ouvindo 1984 lembrem-se bem estamos ainda em período de ditadura militar a arte a cultura o povo está em efervescência buscando uma democratização do país e essa música e essa atitude do deputado vai ser muito contestadora um trecho da canção contém os versos a gente não sabemos escolher o presidente a gente não sabemos tomar conta da gente inútil a gente somos inútil então até a forma gramaticalmente inadequada que a banda coloca os seus versos é para questionar a nossa falta de conhecimento e isso geral da população brasileira e claro questionar os presidentes que ali estavam mas lembrando que no período ditatorial a gente não tinha eleições diretas não éramos nós que escolhíamos esses presidentes ok qual que é a relação desse contexto histórico é evidente que esses versos traduzem a indignação de quem desejava que seu país retornasse a perspectiva de um governo democrático encaixando-se perfeitamente no contexto social no qual vivia o país então esse rock Brasil dos anos 80 ele fala muito desse período que estava vivendo ele ajuda ele auxilia muito vocês no processo de conhecimento desse período para que vocês então de uma certa forma utilizando a música utilizando esse elemento estético possa ser utilizado para vocês enriquecerem o repertório cultural que vocês aprendam mais sobre o período ok galerinha tarefa como sempre né exercícios de fixação das páginas 113 e 114 ok continuem em casa continuem se cuidando a gente se encontra até semana que vem tchau tchau